Oi, gente, tudo bem? A gente vai lá pegar o nosso presente da nossa mãe, dormindo. Não fala, eu vou voltar aqui. E a gente vai... O nosso pai já está chegando. Aí eu vou pegar, eu vou já já... Já já eu vou voltar. Já já eu ligo de novo. Espera aí que eu já volto. Espera aí que eu já volto. Espera aí que eu já volto. Não, o quê? Não, a roupa dela está lá perto da cama sua. Oi, gente, de novo. Não disse que eu ia? Ela demorou só um pouquinho, mas... Porque a gente estava ali. Eu peguei a roupa. Eu já vou guardar essa roupa aqui que eu peguei para tampar, né? Que eu não tinha ainda como gravar. E até o próximo a gente já volta. Espera aí que a gente vai colocar a nossa roupa. Não, 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 não. O que foi agora? Olha, meu amigo, se prepara. Se prepara porque eu tenho uma surpresa. Que bom que você chegou, filha. Oi, papai. Olá. 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 Sabi. Falei com o meu compadro Augusto. Ah, que bom. Como você está? Tudo bem, tudo bem. Ele me ligou pedindo referências de tradução tópica. Ele queria saber que tipo de pessoa ele tem. E são namorados. Quer saber com quem, com que pessoa, filha dele está saindo. Olha, por acaso a senhora pisou na rua com a Bárbara. Nossa, tem que emagrecer, senão vai servir mais, vai ter que ir para os outros, ela está nozinha, nozinha. A gente não faz um dia estranho. Está muito fechada? A gente estava com diarreia. Ah, então não vai no shopping não. Eu vou lá porque... O que você comeu? Está muito fechada na barriga? Como eu estava lá na escola, eu como estava lá na escola, a gente estava... Eu tomei leite, quer dizer, eu tomei bolacha, aí no outro leite eu tomei bolacha também. Então, aí eu fui para o parque, eu só bebi água, aí depois eu dormi, fui de novo para o café, aí eu voltei, esperei um pouquinho mais para o parque, aí eu voltei. E no almoço eu comi arroz, um caldinho de feijão e ovo. Pegando! Pegando! Mas isso não é para o parque, a aneia, não. Se não tem dinheiro para o quarto, vamos sair daqui e dormimos no ônibus. Você não entendeu? Dá nada! Para! É que nada! Entrou! O que é que foi? Cadê a minha roupa? Está ali! Jogar assim não, tem que fazer assim não. Por que você não fazer assim? É igual assim, fazer isso aqui, tem que saber de que estava aqui, a minha roupa. Você jogou assim, olha. Por que eu ponho certo, você não te...